Agora vamos conhecer a Marque 33. A empresa está localizada em São Paulo, mas o atendimento vai além das fronteiras. Facilitar o acesso de pequenas e médias empresas ao serviço de registro de marcas e patentes. Foi com esse objetivo que a empresária Natália Almeida criou a Marque 33 em 2018, na Moca, em São Paulo. A Marque já nasceu com o intuito de trazer uma plataforma 100% online para os nossos clientes e uma praticidade. Quando iniciou a pandemia, a gente só fez fortalecer a nossa ideologia de praticidade para o cliente. Então o meu cliente não se desloca até a nossa empresa. Tudo que ele vai fazer é através do nosso site. Então ele contrata, ele conversa com os nossos consultores, com o nosso departamento de processos, faz o envio e recebimento de documentos, pagamento e acompanhamento do processo. A presença digital é o grande diferencial da empresa. A Marque 33 criou o primeiro portal de serviços de registro 100% online do país. Por mais que o empresário, o empreendedor, ele tenha o registro da marca na junta comercial, no catório, o INPI é o único órgão que normatiza marcas no Brasil. E a única forma de garantir exclusividade é obtendo o registro dessa marca. A empresa faz o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que garante o direito de exclusividade no segmento de atuação. Todos os clientes são atendidos de forma personalizada e contam com busca de anterioridade gratuita. Nós realizamos a busca de anterioridade de forma gratuita para que a gente consiga averiguar a disponibilidade da marca do cliente antes dele iniciar o processo de registro da marca dele, já tendo uma credibilidade maior no serviço que a gente está ofertando. O resultado foi um crescimento de 80% nos atendimentos durante a pandemia. O pequeno e o médio empreendedor é o campo principal da marca para que a gente consiga mostrar para as pequenas empresas, para quem começou a desenvolver e elaborar o seu negócio agora, que ele também pode ser uma marca registrada. A expectativa é de que a empresa cresça ainda mais nos próximos anos. A ideia é que a marca seja uma grande empresa e que seja uma empresa conhecida dentro dessa área por e-commerce. E não apenas do crescimento financeiro, mas do crescimento pessoal aqui dentro da empresa também, com mais colaboradores, ofertando mais trabalho, trazendo mais pessoas que possam agregar aqui para a gente.